Música 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 E aí E aí Aí entra todos os detalhes Eu vou falar com a língua. E aí! Dá-lhe aí! Eu estou chamando-me, sou eu ocupado Eu, adiós por isso Queria ser o mal para cantar Mãe linda só chegar É estranho Dá-la para direita! Dá-la para direita! Tip-tap 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 Ei! Suena ocupado eu A corredor E brilha que eu tomo Para voltar Mãe linda só chegar Me calar por mim Eu, adiós por isso 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 É hers checking Eu, adiós por isso É Mas a gente tem que me dizer já vai estar lá no rio Vem, você vai ser, meu amor, meu amor, você vai estar lá no rio Não pode ser que não está no rio Não pode ser que não está no rio Me dizer que ela é que eu sou, que não tem o rio de ser E dizem que é o legal que eu sou E que não temos de depression Música 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 Música